Fala, editor! Fala, internet! Como é que você tá? Eu tô bom! Gente, pra quem ainda não me conhece, seu amigo aqui de sempre, Mayone Souza. Se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, não esquece de marcar o sininho pra não deixar de receber nenhuma notificação e curtir, né, claro. Comenta, deixa o teu comentário antes de mais nada, deixa o teu comentário aí com dúvidas ou no final do vídeo também, deixa a tua sugestão, dúvida, pergunta, que a gente, na medida do possível, vai estar respondendo, interagindo aí e trocando essa ideia que a gente tá aqui pra aprender juntos. Vamos lá no vídeo de hoje, um vídeo, acho que vai ser rápido, se o computador ajudar. A gente vai mostrar uma produção de um pequeno anúncio que a gente fez agora há pouco. eu utilizei a técnica que a gente já mostrou aqui, a gente vai fazer muitos outros também depois de separação de frequência, só que a gente utilizou a separação de frequência aqui no objeto, numa foto de produto. Foto de produto, a gente utilizou a separação de frequência pra dar uma melhorada nas texturas, na cor da nossa imagem. E o que mais que a gente fez aqui? A gente fez um desfoque e fez alguns trabalhos. Então a gente vai ver como era a foto. A foto, diga-se de passagem, ela foi tirada pela Inoã, ela tirou quando a gente tava fazendo o ensaio da pequena Manu, enquanto eu tava organizando o material, deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto eu tava organizando o material, ela pegou a câmera e foi fotografar a câmera. A foto é da nossa querida Inoã Sotinas, segue lá no Instagram, Inoã Sotinas. E que, deixa eu ver aqui. Ela tava, tava brincando de fotografar com o iPhone. A foto é de iPhone, a gente deu uma trabalhada, de novo aqui. Deu uma melhorada, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ficou muito alto. Aí bem, e a gente deu uma melhorada na foto. Tem até a dica também, a questão do Instagram aqui, das medidas. Esse tamanho, a gente vai fazer um arquivo novo, mas eu tô mostrando já o resultado final aqui. Esse tamanho aqui é do Story. Já anota aí as medidas do Story, se você ainda não sabe. A medida do Story é 1080 de largura por 1920 de altura. A medida do Feed, tem duas medidas, que é a quadrada e tem uma um pouco maior de altura. Por que você, é bom você fazer essa um pouco maior de altura? Essa aqui ó, essa interna é a quadrada. É igual a altura e largura, que é 1080 por 1080. Ela é igual a altura e largura. Já essa segunda marcação aqui, é essa um pouco mais alta na altura. Por que que ela é um pouco melhor? Porque no Feed, quando as pessoas estão, a gente chama Zapiá, que é do WhatsApp. Quando as pessoas estão subindo o dedo, rolando a tela, né? Esse movimento até de roleta, foi inspirado no movimento de roleta. Então subindo a tela, Essa sua imagem, que ela é maior na vertical, ela ocupa mais espaço na tela. Você tem, acaba tendo um pouco mais de retenção, porque você tem mais ganho de espaço na tela do seu telespectador, da pessoa que está olhando e que acaba passando pelo seu Feed. Ela fica um determinado, um tempo mais, pode chamar mais atenção. Por isso você trabalha nela um pouco maior. Se você puder fazer a sua imagem nesse formato um pouco maior. Então a gente já trabalha aqui em um só projeto, a gente já pode trabalhar as três imagens. O Story e o Feed nesses dois tamanhos. Tanto o quadrado como essa proporção 4 por 5. Que é essa proporção um pouco maior na altura. A gente vai fazer aqui do zero. Agora, vamos criar um arquivo novo. Selecionar. Arquivo novo. E a gente vai criar o principal no tamanho do Story, que é 1080. Eu chamo 1080. 1080, né? 1080 por 1920. 1920 de altura. Normalmente ele vem em 72 dpi de resolução. Você opta se você quer deixar. Eu quis aumentar um pouco para mais ou menos na metade da resolução máxima que normalmente se usa para grandes imagens, que é 300 dpi. Então eu resolvi deixar no meio termo. Entre os 300 dpi e entre os 72 dpi. Que também não é uma má imagem. Mas eu quis deixar no meio termo. Você pode usar também esse arquivo depois que você criar e deixar a marcação das regras. Ele é como uma espécie de mockup. Para toda vez você não ter que criar. Você já deixa salvo lá. Projeto em branco. Store, history do Instagram. Deixa ele em branco toda vez que você copia, renomeia para o projeto que você vai trabalhar. E faz as alterações. E você sempre vai ter aquele arquivo lá guardadinho. Já todo chapadinho. Já só esperando as informações. Vamos lá. Dá ok. Computador até agora há pouco. Porque eu não estava gravando. Eu não estava nem pensando em gravar. Ele estava fluindo legal. Agora que eu resolvi gravar. Já vamos começar. Olha lá. É o story. O tamanho do story. A gente vê que estamos com as regras aqui. Se você não estiver visualizando as regras. Você pode chamar ela com o CTRL R. Esconde ou aparece. Ou aqui em visualizar. Visualizar réguas. CTRL R. Veja o atalho. Primeira coisa. Vamos marcar a régua para um quadrado. N formas de fazer. Eu criei uma camada vazia nova. Criei uma nova. Uma camada vazia nova. Eu venho aqui no selecionar. De forma. Quadrada, retangular. Clica aqui no cantinho. Segura o SHIFT. Para ele vir em proporção. Tanto altura e largura. Ele vir selecionando igual. Veja assim. Sem o SHIFT. Você seleciona da forma que quiser. Se você segurar o SHIFT. Ele vai manter a proporção. Igual a altura e largura. Deixa eu deixar uma forma aqui. Desigual. Para ver como ele vai marcar. Igual. Quadrado. Eu vou até. Fechar aqui nos 1080. Que aqui a gente tem 1080. E a gente vai ter 1080 aqui também. Eu preencho com qualquer cor. Alt e delete. Você escolhe uma cor. Alt e delete. Ele vai preencher essa camada. Essa área selecionada. Desta camada. Volta para a ferramenta de seleção. E vamos centralizar este objeto. Na nossa composição. No nosso projeto. Ele já está centralizado. Na vertical. Vamos centralizar aqui na horizontal. Pronto. Veja. Marcou a cruzinha ali. Vamos criar uma outra camada. Eu gosto de colocar ali embaixo. Que já vai ser a proporção. 4 por 5. Um pouco maior de altura. Eu crio um novo. Só para a gente arrastar de lá para essa nossa. Qual é a proposta. As medidas. É 1080 de largura. Por 1.350 de altura. É um outro projeto. É uma outra cor. Só para diferenciar. Preenche. Controlar para selecionar. Controlar. Com a ferramenta de seleção. Você arrasta. Desta. Deste seu projeto. Para o outro projeto. Que a gente está trabalhando. Que a gente vai trabalhar. Porque esse aqui a gente vai fechar. Arrasta. Só arrastar até a abinha dele. Solta. Depois é só. Centralizar. Tanto. Altura. E largura. Está centralizado. Pronto. Pode fechar aqui o outro projeto. Que a gente criou. Só para pegar o quadrado. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. A gente já tem. A base. Para as nossas marcações da régua. A gente. Você opta por deixar ou não. Vamos puxar a régua. Está selecionado esse. Esse maior. Ele vai até puxar. Ele vai. Ele iguala. Na hora que chega perto. Ele puxa. Para pertinho. Bem para a borda. Desse seu retângulo. Vamos puxar aqui. Veja que ele não puxa para essa outra. Porque ela não está selecionada. Vai ser o próximo passo. Então vamos na parte de baixo. Marcou aqui. Já temos a marcação. Do 4 por 5. Seleciona a outra camada. A roxinha. No caso. Nesse caso aqui do exemplo. E puxa a régua. E agora. Ele já vai ter esse snap. Que é esse pulo. Essa. Essa. O imã. Esse imã que puxa. Já é igual. Certinho. Na parte de baixo. Veja que ele vai puxar. Pum. Pronto. Você pode deletar. Se quiser. Essas duas camadas. Colocar uma corzinha aqui mais. Para a gente poder ver. Mais azulada. Só de fundo aqui. Ctrl 0. Só para. Deixar ela. Em 100% aqui. Da nossa visualização. E agora a gente vai trabalhar. A nossa imagem. A foto lá. De celular. Vamos ver a foto original aqui. Ela está aqui. Como ela era. Veja aqui a foto. Um veludo aqui. E tal. Vamos jogar ela lá. Na nossa composição. No nosso projeto. Aí tem N formas de começar o tratamento. O tetacalor. Deixa eu ligar o nosso. Deixa eu ligar o nosso. Ar-condicionado aqui. É. Está parecendo um furacão. Está para pegar muito o microfone. O microfone já não é muito bom. Pegando o vento nele. Enter. Aceitar. Esse tamanho já está bom. Eu acho que eu fiz o outro. Até um pouco maior. Mas vamos deixar aqui. Ele vem como objeto inteligente. Mas. Se você entrar nele. E fizer alguma modificação. E salvar. Ele não volta. Não salva. Não entendi por que. Então. Toda vez eu. Re. Salvo. Como o objeto. Re. Transforma em objeto inteligente. É converter. Clica com o direito. Converter em objeto inteligente. Pode renomear. Para ficar melhor. É foto. Organizar. Aqui é o fundo. Vou fazer uma. Tira o cadeado do fundo. Cria um grupo. Ctrl G. Eu gosto de renomear. Para ficar bem organizadinho. DG. Background. Aqui é a parte da foto. Com outro grupo. Ctrl G. Imagem. E acima. A gente cria um outro grupo. Que é a parte dos textos. Cria uma camada vazia. Ou já cria o texto. Se você quiser. Aí já faz o grupo. Dois cliques. Textos. Textos. A gente vai trabalhar depois. Vamos na imagem. Veja que. Na imagem. A gente ainda tem essa borda aqui. Para preencher. Até esqueci do passo aqui. Eu vou voltar essa imagem. Para. Nem voltar para. A camada inteligente. Que a gente tinha antes. Eu vou rasterizar ela. Para a gente ter ela. Ela mais editável aqui. Depois a gente transforma em objeto inteligente. Talvez. Lembrando que o objeto inteligente. Vai deixar o teu arquivo. O teu. O teu. Projeto do Photoshop. Não o arquivo final. Vai ficar mais pesado. Quanto mais objetos inteligentes. Você tiver. Mais pesado. Vai ficar o teu projeto. Então. Você opta. Por ir rasterizando imagens. Ou não. Vai depender da imagem. Que você vai precisar. Se ela está. Deixa eu converter logo. Se você vai estar precisando. Está aumentando. E diminuindo. Toda hora. Para estar analisando a tua imagem. Então. Essa que você vai ficar na dúvida. Você deixa ali um objeto inteligente. Porque se você diminui. Tem uma imagem. Desse tamanho. Por exemplo. E ela está rasterizada. Aí você diminui. Para ver alguma coisa. O tamanho. Aí deu enter. Ok. Confirmou. Aí por algum acaso. Você precisa. Não. Não gostei. Eu quero ela maior mesmo. Aí você. Aumenta ela novamente. Ela aumenta. Só que. Os pixels dela. Vão estar maiores. Porque você. Reduziu ela. Para depois aumentar. Um efeito. Só sanfona. Já se ela for um objeto inteligente. Não tem importância. Se você diminuir. E depois aumentar. Porque os pixels. Continuam o mesmo. Porque tem um arquivo auxiliar. Guardado ali. Dentro desse arquivo. Diferente da rasterizada. Então você analisa as situações. Depois a gente pode fazer uma aula. Sobre objeto inteligente. Se você ainda não conhece. Até ver alguma questão de Photoshop. Básico. Vamos lá. Vamos rasterizar. Com direito. Rasterizar a camada. Para que? Para a gente. Que a gente precisa preencher. Essas áreas vazias aqui. No caso dessa imagem. Se a sua imagem fosse desse tamanho. Fosse só para o feed. Ela já está preenchendo. Não precisaria. Mas como a gente vai fazer para o story. A gente vai preencher essa área aqui com ela. Você poderia fazer outras coisas também. Podia ser. Ser barras. Depende da linguagem visual. Que você iria utilizar. Poderiam ser barras. Essas curvas aqui. Com cores. No caso eu quero utilizar. Esse mesmo BG da foto. Que é esse veludo aqui. Então eu quero. Eu quero essa textura aqui da foto. Tem essa seleção. A ferramenta de seleção aqui. E vamos selecionar. Essa areazinha. Clica com o direito. Preencher. Sensível ao conteúdo. Dá ok. E o Photoshop se vira. Se virou muito bem. Ctrl D para tirar a seleção. E vamos na parte de baixo. Ai precisa ser bem certinho. Não. Pode passar aqui. Só que eu. Acho aqui. Bem rente. Só pega um pouquinho. Preencher. Clica com o direito. Preencher. Sensível ao conteúdo. Já está marcado. Só dá ok. E o Photoshop se vira. Se virou muito bem. Ctrl D para tirar a seleção. Pronto. Você pode transformar. E converter o objeto. Eu não vou transformar. Vou deixar ela assim mesmo. Deixa eu ver agora. A gente vai. Fazer. A separação de frequência. Separação de frequências. Quem lembra aí? Quem lembra como fazer? Se ainda não lembra. Vamos revisar. Rapidamente. Duplica. Duas vezes. Vamos deixar essa aqui. Como se fosse a original. Vamos duplicar. Duas vezes. Ctrl J. Ctrl J. Renomeia. Alta frequência. E a de baixo. Baixa frequência. BF. Desliga. A alta. Vem na baixa. Filtro. 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 Desfoque. Gaussian. Gaussiano. E um desfoquezinho. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. Enfim. Você vai testando aí. Você vai testando aí. Ah por aqui mesmo. Também dá para dar uma visualizada. Você vai retirando um pouco da textura. veja como era né. Não vai muito dependendo de cada imagem. Não vai. Não exagera muito. Aqui. Aqui está bom para mim. Ok. Certo. Deixa eu dar um zoom aqui. Só para a gente ver melhor. Nas aplicações. Religa. A alta frequência. Seleciona a alta frequência. Vem imagem. Aplicar imagem. Apply imagem. Marca aqui. Aqui em camada. Você seleciona a baixa frequência. Você está na alta. Dizendo para a alta. Utilizar a baixa. Com esse efeito. De aplicar a imagem. RGB. O canal. Não muda nada. A mesclagem. Subtrair. Opacidade 100. Escala 2. Deslocamento 128. A OK. Na camada de alta frequência. Você muda o modo de mesclagem para luz linear. E... Tcharam! Temos a mesma foto. Continua. Da forma que era. Agora que a gente vai aplicar a técnica. Deixa eu botar o retrato aqui em cima dessas cores. Que a gente não vai usar cores agora. De volta. Pode desligar. Se quiser. Não é necessário. Vem na baixa frequência. E a gente vai suavizar as cores. Lembrando que não... Não brigue nessas transições de contraste muito alto. Aqui. Esses setores que vai desse mais escuro para o mais claro. Essas linhas. Não façam mistura louca aqui. Porque vai tirar a identidade. Vamos só fazer. Só para exemplificar aqui. O que vai dar de resultado. Vamos aplicar bastante blue nessa região aqui que faz esse contraste do claro para esse mais escuro aqui. Vamos aplicar um desfoque aqui. E depois observar com a alta frequência voltar a visualização dela. Desfoque. Gaussiano. Vamos aumentar. Bastante aqui. Bastante. Não tanto. Vou tirar ele aqui de baixo. Veja. Aqui bem exageradão. Desmarca. Vamos só ver como fica com a... Com a alta. Deixa eu desfazer aqui. Para a gente tentar uma loucura. Vou duplicar essa camada aqui. Vou duplicar ela aqui. Essa... Só para a gente brincar. Essa cópia aqui. Depois a gente apaga ela. Eu vou aplicar um desfoque bem forte em tudo. No geral. Selecionar aqui grosseiramente. E ver o que vai acontecer. Selecionar tudo e aplicar um desfoque forte em tudo. Nunca fiz esse teste. Nem vi ninguém fazendo. Confesso que não sei o que vai acontecer. Mas vamos ver. A gente está tirando basicamente. A gente vai tirar basicamente as informações de... Vai misturar tudo. Veja que é bem... Bem grotesco na parte do desfoque. Mas vamos ver quando a gente voltar. Voltar a alta frequência. Se fica tão estranho. Fica muito estranho. Está parecendo um brilho. Por isso que tem que ser pontual. Os pontos. E não pode exagerar. Como eu disse. Nessa... Naquela região. Correto. Então podemos apagar. Essa moça aqui. Que ela não... Tem que ser pontual. E tem que ser... Tem que dosar. No desfoque aqui. Para a gente trabalhar. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É. Selecionar. Né. Uma área... Pequena. Ou não. Estou pequena. Vai depender das áreas. Aí vamos dar um control. Agora não. Porque está com aquele desfoque muito alto. Trabalhar um desfoque mais baixo. Aí você vai vendo aí de acordo com o seu. Que para mim deu bom. Gostei. Aí é só ir selecionando outras... Estou aplicando diferente da outra forma. Que a gente fez com o pincel de mistura. Certo? Control F. Aí eu vou selecionando pedaços. E aplicando o desfoque. Partes separadas e pequenas. Control F. Control F. A gente está trabalhando na camada de baixa frequência. Suavizando as cores. Igualando as cores. E a alta frequência está ligada. Depois a gente vê a foto original. Comparação. Control F. Você vai ver o milagre que a separação de frequências faz na sua foto. Dá um tchan. E eu estou trabalhando com a alta frequência ligada. Não é necessário sempre ter que desligar a baixa. Desligar a alta para poder trabalhar nesse desfoque. Vamos ver onde tem mais aqui. Alguma coisa que a gente possa tirar. Seleciona um pedaço. Control F. Aplicando o mesmo desfoque que a gente aplicou. Só repetindo a mesma quantidade de desfoque. Vamos ver aqui o antes. O antes. E o depois. Tchan. Dá uma suavizada aqui. Aí aqui na alta frequência você pode estar retirando texturas que desagradáveis que ficaram. Poeiras. No caso de objetos. Já vem com o carimbo. Quem lembra aí da aula anterior. Pega uma área próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. é uma revisão do separação de frequência e como era não ficou dá pra ver aí e como era olha e as poeiras aqui na parte interna da lente e as poeiras estão na textura da alta frequência e já a suavização aqui dessa parte parece couro da empunhadura da máquina já saíram na na baixa frequência já na parte das cores tem uma suavizada nessa ficando apenas a textura e a gente pode finalizar a imagem aqui com suas informações é contraste mudar a cor a imagem original a gente mudou esse roxo aqui pra pra azul né então vamos no oi 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 saturation que a matiz saturação luminosidade seleciona aqui o dedinho que seria uma espécie conta gota procura o teu tom de roxo aqui ó e a gente pode estar aumentando a saturação mas a gente quer no caso azul vai levar pra cá mais ou menos aqui por aqui esse azul mais saturação ou não vai de acordo com a linguagem visual do teu projeto aí está pegando aqui na lente você pode tirar como é uma camada você pode tirar com o pincel pincel normal em preto e tirar do interior da lente a opacidade está pouquinha e aí a gente vai produzir vinheta tem um desfoque aqui também deixa eu ver a vinheta a gente pode fazer uma camada sólida mesmo esse mesmo tom de azul mas mais escuro mas tem forma de fazer vinheta esconde voltando 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 ligação urgente urgente já resolveu já enfim onde está fazendo a vinheta né desliga não é desliga não é no caso vamos preencher ela com preto pra gente revelar ela preto esconde o branco revela controle e vem para o pincel né e muda a cor aqui eu utilizo o atalho x faz essa mudança x em branco aumenta o tamanho dele com a chave coxete chave até e aumenta e diminui o tamanho do pincel não lembro o nome da tecla aquela teclazinha quadradinha esqueci aí tá aula de português diminui o fluxo a opacidade vai testando aí e revela vai revelando eu não apliquei o blend if aqui nessa camada tá vinheta a gente como a gente tem essa área eu ia apontar aqui na tela sem vocês verem como a gente tem essa área deixa eu voltar aqui acerto para melhor ver a gente tem essa área aqui que é a central procura fazer a vinheta oi quem vai ser o próximo retomando o raciocínio é o blend if né que a gente não tinha aplicado não aqui ó essa região central procura fazer a vinheta mais de acordo com a região central então faz a vinheta mais ou menos assim ó nesse setor aqui do dessa primeira proporção que é um por um no caso a 1080 por 1080 ela já vai pegar um pouco aqui na próxima na 4 por 5 e na do history history story volta para o pincel e vamos organizar nossa vinheta tá fazendo grosseiramente né a gente tá fazendo tentando fazer o mais rápido possível vamos aplicar um brand if nesse caso acho que é a cor vamos puxar mais para o preto aqui o computador já tá e aplicar o blend if dois cliques na camada e vamos puxar os pretos com alt segurado aqui nessa de baixo usar a hashtag popdv vamos abrir um pouco os pretos os brancos os brancos também né vai depender né veja como reage ali você vai analisando cada caso é um caso vou até mudar aqui puxar mais ainda para o preto e aí como eu disse pode vir na opacidade pode utilizar uma outra camada para complementar com o preto mesmo já uma camada vazia tem as maneiras com o preto mesmo é de e aí vamos aguardar o computador é pode pintar aqui a opacidade está baixa e também a opacidade da camada depois pode estar trabalhada nela vou pegar azul vou pegar azul uma azul na composição e ficou muito claro azul mais aqui e mexer na opacidade dela vai trabalhando aí mas eu vou esconder porque eu me esqueci o primeiro era melhor antes dessa ambientação aqui é a vinheta vou até agrupar elas duas vinheta e vou esconder vamos voltar aqui acima da alta frequência nós vamos fazer aquele achatamento de todas as imagens mas mantendo as camadas de baixo para a gente trabalhar esse desfoque então é ctrl alt shift e para fazer esse achatamento de todas as imagens de uma só imagem acima dessas outras camadas que a gente já trabalhou ctrl alt shift e deixa eu ver acho que eu cliquei no lugar era acima da ctrl z acima da da saturação para a gente pegar com a mesma cor ctrl alt shift f que ali já estava aplicando a saturação de novo na imagem e aqui a gente aplica um desfoque para a gente trabalhar aquela sensação de profundidade de campo esse primeiro plano aqui está mais desfocado o fundo lá vai desfocado e a câmera está focada desfoque gaussiano e vê aí o que te agrada e aplica uma máscara em preto e a gente esconde o centro onde está a nossa câmera e nosso setor focado né a nossa profundidade de campo pode revelar de volta a nossa vinheta trabalha novamente na opacidade das camadas já do grupo e em situações você vai analisando de acordo com cada sua situação tem a parte dos textos aí já pode estar adicionando as suas informações eu tinha feito o anúncio lá do blog já até te fazer o convite você que é sobre a limpeza do teu equipamento fotográfico dá uma passada lá no blog eu vou deixar o link aqui na descrição sobre limpeza da tua máquina fotográfica do teu equipamento fotográfico está lá no nosso blog e também não deixe de passar lá no nosso instagram arroba maionex na tv eu fico muito grato de você passar por lá e dar uma conferida no nosso material texto já nas camadas de texto aqui né venha nos visitar como se fosse uma loja né ctrl A centralizar escolher uma fonte legal eu já instalei aqui a Montserrat Montserrat vou procurar ela vou procurar uma fonte aqui bacana vou deixar essas justiões aqui só para exemplificar e tem as maneiras né a gente não vai trabalhar essa parte de texto essa parte do design que não é o foco do vídeo ficou branco pode finalizar dá o enter né pode finalizar a tua tua arte como quiseres depois a gente pode fazer alguma algum vídeo né coloca um fundo lindo dá mais destaque como é azul aqui eu trabalhei na outra com com um rosa ou vermelho que são cores complementares mais escuro dá esse destaque esse contraste da letra branca tem uma borda azul azul bem de maneiras né seria o resultado final mas a gente já finalizou nesta aqui essa é a nossa imagem final e a gente encerra por aqui mais essa revisão de separação de frequência se a imagem abrir aí para mostrar para vocês o resultado final do nosso arquivo revisão de separação de frequência desfoque simulação de depth of field profundidade de campo tratamento finalização e é isso vinheta que a gente colocou fiz a mudança da cor do fundo né que era roxo para o azul e isso se tiver alguma dúvida se ficou alguma coisa mal esclarecida deixa a tua pergunta deixa o teu comentário deixa a tua crítica esse teu comentário é muito importante para a gente porque vai nos nos mostrar mais para o youtube e o youtube vai consecutivamente nos mostrar mais para as pessoas e vai dar essa força para o teu nosso canal é o teu like é muito importante para nós nos dá essa forcinha aí com o teu like com o teu comentário brigadão seu amigo Maione Souza fica por aqui mais uma vez beijão era para ser uma aula curta mas acabou sendo um pouquinho demorada beijão brigadão tchau 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 tchau